Bom, o evento eu considero de extrema importância, porque ele permite que os órgãos se conheçam, conheçam as atividades e possam dialogar de forma mais conjunta. A subchefia de assuntos federativos tem uma contribuição particular para prestar, porque ela assessora estados e municípios na área internacional. Nós promovemos a chamada cooperação internacional descentralizada. Há vários projetos e atividades que os municípios desenvolvem e que contam com a nossa contribuição, parceria principalmente da ABC, dos ministérios, das entidades municipalistas. Então, é uma cooperação internacional que, na verdade, depende muito da nossa cooperação interna.